Então, traders, vocês, esse jogo requer que você seja mil por cento honesto com vocês mesmos. A ilusão não ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para os traders que estão ilusionados. Alguns de vocês estão experimentando isso antes, quando você está confundido com uma pane no sistema. Vocês já experimentaram isso antes? Vejam esse preço que está parado. Tem traders que tem vantagem com isso e eles fazem dois, três mil dólares, pegando um preço que está parado e eles se sentem orgulhosos. Eles se sentem orgulhosos que eles têm um dia de três mil dólares. Mas qual ilusos vocês podem ser? Por que esse tipo de ilusão muitos traders experimentam? Por que você tem que ter orgulho disso? Isso não vai acontecer no mundo real. Por que um trader vai querer ultrapassar no seu caminho de graduação? Por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso antes de saber no seu coração que você está pronto? Isso é o tão... Quão ilusos podem ser esses traders? Agora, pessoal, eu vou dizer isso e fechar. Tem três maneiras de fazer isso. Existem três maneiras de fazer isso, traders. Escutem com atenção. Você pode começar com dinheiro real, com uma conta real e trabalhar todos os seus demônios e problemas, mas você sabe o que vai acontecer com essa conta real, né? Ok? Isto é uma maneira. Você pode começar no simulador. Essa conta vai fazer a mesma coisa. Mas você vai ganhar a experiência que você precisa sem o seu dinheiro se ferir. Porque essa é a maneira como você constrói a experiência. Você precisa fazer isso primeiro. Agora, Bill vai falar para vocês que quando ele começou, nós não tínhamos simuladores. Então, bem depois da aula de sábado e domingo, na segunda de manhã, todo mundo já estava operando ao vivo. Não tinha simulador, pessoal. O simulador é relativamente novo. Entendam isso? Por anos, por anos, por anos e anos e anos, não existia simulador. Cada trader que entrava no programa estava em real instantaneamente. Entende? Então, tem uma terceira maneira. Primeiro de tudo, o que vocês acham? Então, eu tenho essas duas experiências, ok? Eu tenho um período que mais de 3 mil traders entraram no meu programa e entraram já com a conta real. Ok? Eu tive um período de tempo que os traders entraram no programa e não iam para real imediatamente. O que você acha que terminou sendo mais sólido estatisticamente? Conta real diretamente ou com o simulador primeiro? Perfeito, correto. Os traders mais sólidos, mais preparados, são os que tiveram a oportunidade de trabalhar as suas emoções, o seu psicológico, os seus demônios, problemas, falta de disciplina, sem a pressão de perder a sua vida inteira com aquela pressão que vai fazer isso, você pior. Se você está perdendo o dinheiro do colégio dos seus filhos porque você pensa que pode fazer mais com isso, como você acha que vai ser um melhor trader? Se você está gastando o dinheiro da sua casa, da sua hipoteca e está perdendo esse dinheiro, como você acha que essa pressão vai fazer você ser um trader melhor? Se você não falou para sua esposa que você pôs uma porção das suas economias da família, você pôs na sua conta e você está perdendo isso, como essa pressão de ter que falar para ela isso algum dia vai fazer você operar melhor? Então, aqui alguém está falando que perdeu 40 mil dólares em opções e que está feliz em estar aqui agora. É exatamente isso. Aqui é melhor. Agora, tem uma terceira maneira. Uma terceira maneira. A terceira maneira é fazer os dois. Você tem uma conta real, mas você também tem a conta simulada. E é essa combinação que, na verdade, pode fazer toda a experiência mais real, sem destruir o que acontece aqui. Entendem? Então, essa terceira maneira é uma outra opção. Quando você tem o simulador e a conta real também. Mas você também opera na conta real e no simulador para adicionar o elemento real, real, mas sem deixar ser destruído completamente. Você continua crescendo aqui. Mas você também faz alguns trades aqui. Então, essas são as três maneiras que você pode crescer como um trader. E essa daqui é a mais difícil. E essa tem o... Tem a porcentagem de falhas maiores. Ok? Essas aqui são as escolhas melhores. Entendem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.